Oi, oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos iniciando mais uma aula de matemática no dia 8 do CIMA. Hoje, nós realizaremos as páginas 56, 57 e 59. Então, nós precisamos colocar a data do dia 8 do CIMA nessas três páginas, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula? Vamos lá! A gente tem aí na página 56 a sessão Aprender a Divertir. Normalmente, usar Aprender a Divertir traz muita gente para a sala de aula, para fazer em grupo, para fazer em grupo. Tem até uns que quando nós retornarmos, nós vamos fazer. Mas esse aqui a gente consegue fazer em casa, né? Nós vamos precisar ir lá no material de apoio e recortar as figuras que tem a joaninha, tá bom? Depois que a gente recorta, essa sessão pede para a gente colar, mas a gente não vai colar. A gente vai fazer o quê? A gente só vai cortar, vai posicionar em um determinado ponto. E aí, a gente vai lá chamar o irmão, chamar o pai, a mamãe, para brincar com vocês, tá bom? Aí, a gente tem aqui, recorte as figuras de joaninhas do material de apoio. Escolha quatro pontos, quatro, tá bom? Do plano cartesiano a seguir para colar cada uma delas. Lembrando que a gente não vai colar, só vai posicionar em cima. Reúna-se com um colega, que no caso é isso, ele é mamãe, papai, irmão. Mas não deixe que ele veja a posição das suas joaninhas. E aí, a gente vai ter, né? Que vocês vão tentar descobrir a localização, né? Primeiro, você posiciona em um lugar a joaninha. E aí, a outra pessoa que está com você vai tentar descobrir a localização. Vai falando alguns pares ordenados e aí, conforme vai passando, ele vai descobrir a localização. E aí, depois vai ser a sua vez. Vocês vão ficar se reversando entre si, tá bom? E aí, quem acertar primeiro a localização das quatro joaninhas do adversário, vence o ju. Lembrando, primeiro você posiciona as joaninhas e aí a outra pessoa tenta adivinhar. Aí, marca os pontos aí para ver quem conseguiu acertar mais rápido. Depois, a outra pessoa vai posicionar as joaninhas e aí você vai falar os pares ordenados, né? E aí, se você conseguir, em menos tempo que a outra pessoa, você ganha dessa pessoa, tá bom? Então, vamos lá agora na página 5, certo? A gente tem o agora, eu sei que é só a gente relembrando, a gente está finalizando o capítulo 2. Aí, a gente aprendeu nesse capítulo 2, né? Os ângulos, né? Inicialmente, a gente teve o ângulo reto, que é um quarto de volta. Aquele que quando a gente está de frente, a gente vira, tanto para a direita como para a esquerda. Nós temos o ângulo reto. E aí, a gente viu o agudo e o obtuso em relação ao ângulo reto, tá? O agudo é menor que o reto e o obtuso maior que o reto. O raso é aquele de meia volta e o pleno é de uma volta completa. Aí, a gente aprendeu também a localizar e representar pontos no plano cartesiano, né? A gente tinha localizações para a gente, tanto para a gente, davam as coordenadas para a gente, a gente localizava lá no plano cartesiano, como também nós tínhamos as imagens, colocadas no plano cartesiano e a gente só tinha que tirar as coordenadas, né? E aí, a gente vê aqui que a dioninha está no ponto 3, 4. Lembrando sempre, horizontal primeiro, vertical depois. Está no ponto 3 e 4, tá bom? Agora, a gente vai lá na fase 59, né? Estamos iniciando o novo conteúdo de gráficos de barras e de colunas, tá bom? A gente tem o troca de dedos. Apesar de a malha ferroviária do Brasil não ser tão extensa, considerando o tamanho do país, as ferrovias têm grande importância no transporte de cartas. Compare a extensão da malha ferroviária brasileira com a de outros países do gráfico de colunas a seguir. Vamos lá! Aí, a gente vai ver aqui que nós temos um gráfico, né? Onde o título desse gráfico é a extensão da malha ferroviária em quilômetro. Aqui nós temos dos Estados Unidos, vamos ler junto esse número. 293.564, da China 124.000, da Rússia 87.157 e do Brasil 29.849. E aí, a gente pode fazer uma comparação, observando que os Estados Unidos é maior, né? E o do Brasil, em relação ao Brasil, é menor, né? No gráfico, podemos observar, por exemplo, que a malha ferroviária do Brasil tem de 9.849 quilômetros de extensão. E que a malha ferroviária dos Estados Unidos é a maior dentre as malhas dos países apresentados. Então, a gente vai realizar a leitura de dados em tabela. Sempre com bastante atenção. Isso aqui foi tranquilo para a gente visualizar que o maior era dos Estados Unidos. E, consequentemente, a gente viu também que o menor era do Brasil. A gente vem concluindo a nossa aula, né? Onde a gente relembrou, né? Os ângulos, o ângulo reto, o ângulo agudo, o obtuso, o rádio e o pleno. E a gente também, né? Trabalhou a localização lá da Joaninha, no plano cartesiano em si. Com os pares ordenados, trabalhando questão de direita e esquerda, também foi trabalhado, né? E aí, a gente também observou, né? Que em gráfico de coluna, nós observamos, lemos esse gráfico e a gente tira informações desse gráfico. Por isso, a gente precisa prestar bastante atenção nesse novo conteúdo de gráfico de base e de coluna, tá bom? E aí, hoje a gente tem uma tarefinha para casa, aí na página 60, tá bom? Aí, na próxima aula, a gente corrige junto, tá bom? E é isso, gente. Desejo um ótimo final de semana a vocês. Tchau, tchau. Beijo. Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Vamos lá, mais uma aula de geografia, né? Agora, a gente vai fazer a correção da atividade em prática que eu coloquei para vocês. Espero que vocês tenham respondido tudo, certo? Não esqueçam de colocar a data aí no caderno de vocês, no livro de vocês. Hoje é 8 de 5 de 2020. Coloquem a data aí para a gente seguir aí certinho, ok? Vamos lá? Bom, diversidade étnico-racial brasileira. Lá no capítulo 1, vamos fazer aí correção, né? Vimos aí sobre o povo brasileiro, as características do povo brasileiro, que vocês também, com certeza, já devem estar sabendo. O que mais? Além dessas características, né? A gente viu aí a questão demográfica da população, distribuição. Isso a gente vai seguir no capítulo 2, ok? Bora lá para a nossa correção, então. O que significa miscigenação? Tenho certeza que vocês sabem aí o que significa miscigenação, hein? Bora lá! Miscigenação significa a mistura de raças humanas diferentes. O mestiço é o indivíduo que nasce de pais de raças diferentes, ou seja, que apresenta contribuições genéticas diferentes. Gente, bom, eu pontuei aí duas questões, porque muitas vezes elas podem confundir. A miscigenação é a mistura de povos africanos, italianos, brasileiros, certo? É a mistura desses povos. Vamos dizer assim, que o seu pai, ele é português. Seu pai é português. Sua mãe, ela é japonesa. Vamos dar um exemplo. A junção deles dois é uma miscigenação, né? Eles são miscigenados, ou seja, seu pai é português, sua mãe é japonesa. Então, ocorre a miscigenação. Daí você nasceu brasileira, né? Você nasceu no Brasil. Então, aí você é uma mistura, essa mistura de povos. Você nasceu, então você é um mestiço. Você é mestiço. Por que mestiço? Porque o seu pai é português, sua mãe, ela é japonesa. Então, a junção nasceu você. E aí você é mestiço, né? Mestiço porque é a mistura desses povos aí, ok? Então, ele está falando aí que a mistura desses povos aí, né? Contribui para raças diferentes, pessoas diferentes, ok? No Brasil, a língua oficial é o português. Isso a gente já sabe, né? É o português. Número 3, é correto dizer que temos culturas de povos indígenas, portugueses e africanos? É correto? É correto, né? Por que? Nosso Brasil foi construído com essa mistura de povos portugueses, africanos, indígenas, alemães, né? Com toda essa mistura de povos aí. Número 4, você vai acrescentar como verdadeiro ou falso, né? Olha lá. O povo brasileiro, ele foi formado com a mistura de raças? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, sim. Se é a mistura de povos, né? Com certeza, hein? O branco, ele já vivia no Brasil depois de verem os índios? Será? Quando o branco, ele estava aqui, que ele já vivia os brancos aqui, os indígenas? Ele chegou e foi ao contrário. Na verdade, foi ao contrário, né? Quando os brancos, eles vieram, quem já vivia aqui eram os indígenas. Então, essa questão aí é falsa, certo? Os índios, eles estavam aqui e chegaram os brancos? Bem, sabemos que é verdadeiro. Sim, acabemos de falar, né? Vários pratos feitos com milho e mandioca também são influências indígenas. Verdadeiro, são influências indígenas. Por quê? O milho e a mandioca são produtos da agricultura, na qual os indígenas, eles cultivam esses produtos aí. Entre as muitas contribuições dos povos africanos, a cultura brasileira, destacam-se ritmos e danças como samba e capoeira? Correto, né? São algumas das culturas que foram trazidas pelos povos africanos aí. A cultura brasileira, ela não conta com a influência dos migrantes europeus e asiáticos? Bom, é falso, né? Ela conta sim com a cultura dos europeus e asiáticos. A mistura vieram povos de vários locais, ok? E aí, seguindo aí para a nossa questão, né? Vamos aí a número 5. Pedi para vocês fazerem a leitura e dizer o que significa genocídio. Já coloquei a resposta aí direto para vocês. Genocídio é o extermínio dos indivíduos integrantes de um mesmo grupo, humano específico. Em muitos casos, há extermínio por completo desse povo. Ele, quando deu a história, né? Na narrativa, ela falou dos habitantes dos indígenas. Então, ocorreu aí o grande número de mortes dos indígenas aí. Isso ficou conhecido como genocídio, né? Então, genocídio é o extermínio dos indivíduos de um mesmo grupo, certo? Então, eu espero que vocês tenham feito a correção certinha aí das atividades de vocês. Espero que esteja certo. Nas próximas aulas, a gente vai pontuar agora os próximos capítulos. Vamos fazer atividade dos próximos capítulos aí, ok? Muito obrigada e boa semana! Olá, turma do quinto ano! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo jóia? Bem, na nossa última aula de literatura, nós começamos o nosso novo livro, né? Uma história contada pelo meio, que é o Guilherme Vigna. Vamos continuar ele hoje na página 11. Vamos lá, vamos começar, vamos continuar nossa aula. Vamos só relembrar um pouco? Vamos lá! Na última aula, damos início à leitura que vimos que se ensina uma página em branco. E acontece o nascimento de Roseli. Vamos continuar? Vou ler aqui para vocês. No entanto, Roseli não estava pensando no mundo. Roseli estava lendo um livro. Um livro emprestado do irmão. Um livro meio difícil. Mas Roseli já tinha conseguido ler algumas páginas. É aí que nossa história começa. Roseli, no meio do livro, no meio do mundo, recebeu uma visita, mas distraída, nem percebeu. Será que nossa história começa aí mesmo? Será que já não começou antes, naquelas páginas em branco, com que as histórias de todos os livros começam? Bem, isso já é outra história. E as páginas histórias em branco. Vamos dizer que a história começa assim. Era uma vez um vendedor de passarinhos que chegou perto da Roseli, enquanto ela lia um livro, e disse Você quer comprar um passarinho, Roseli? Vamos dizer que o desenho completo é Roseli embaixo de uma árvore lendo um livro. E perto dela está o vendedor de passarinhos com ela. E ao longe aparece Antônio. E a árvore tem uma largatinha. Mais ou menos isso. E aí, eu vou colocar aqui para vocês a história do passarinho que estava sendo vendido. Lembra que nas primeiras aulas sobre esse livro, eu pedi para você verificar sobre a importância dos pássaros, o que eles têm na natureza, e também sobre o tráfico de animais. E aí, isso vai ter a ver também com a nossa história. Por isso que eu pedi para depois, futuramente, eu dizer para vocês que isso tem a ver. Certo? E aí, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês refletirem. Se isso é bom? Se isso é um hobby que muitas pessoas gostam de fazer isso? Ou se isso é mais ou menos uma atitude que não tem nada de humano nisso? E essa é a imagem que eu deixo para vocês analisarem. Eu vou ler aí para vocês. Passa do preso, não canta, lamenta. E aí, reflita sobre isso. Certo? E aí, nós encerramos a nossa aula. Certo, turma? Então, se cuidem, leiam bastante outros livros para que você possa praticar mais ainda. Tá bom? Um abraço virtual. Até a próxima. Valeu! Olá, turma do quinto ano! Como é que vocês estão? Mais uma vez, estamos aqui juntos. E aí, nós vamos começar a nossa aula de produção de texto. Bem, na nossa última aula, nós falamos sobre as crônicas regionais. Eu pedi para você até pesquisar crônicas de Porto Velho, para você ver que realmente temos também crônicas aqui que acontecem na nossa região. Certo? Vamos hoje falar de uma crônica de uma outra grande, ou uma grande metrópole, que é bastante conhecida. Vamos lá! Nova York. O estado de Nova York situa-se na região atlântica média dos Estados Unidos, a mais densamente povoada do país. No estado se localiza a cidade de Nova York, uma das maiores cidades e maior centro financeiro comercial do mundo. A capital do estado de Nova York é Albany, uma cidade relativamente pequena e se considerar o fato da mesma possuir menos de 100 mil habitantes. Aí, os ingleses conquistaram o território e mudaram o nome para o atual. Nova York é, sem dúvida, um dos mais importantes estados da nação estaduniense. Com seus 19,4 milhões de habitantes, é o terceiro e mais habitado do país, perdendo apenas para a Califórnia e para o Texas. Aí eu coloquei a fonte. Isso é um estudo sobre o estado de Nova York e para você também ver. E aí nós vamos ver crônicas de Nova York, que eu vou colocar aí para você. Leia os links e copie as crônicas de Nova York. Ah, mas por favor, coloque também aí de qual você está copiando, tá bom? As fontes, para que eu possa depois conferir. Certo, turma? É, mas tem umas crônicas muito interessantes, né? Algumas que foram até para TV e aí foram alguns finais de semana que foram passando isso. Isso, e eu achei muito interessante e queria compartilhar para que você desse uma olhada nisso. Tudo bem, turma? E aí nós encerramos a nossa aula de hoje. Faça aí as suas atividades com calma, né? Se cuide, se divirta, mas estude também. Tá bom, turma do quinto ano? Um abraço virtual e até a nossa próxima aula. Valeu!